Boleiro, recentemente eu postei um vídeo do Richard Hills fazendo um treino de tempo de reação e coloquei lá que aquilo não era treino de reflexo. Então pra vocês verem que é um trabalho de tempo de reação, eu comprei o equipamento e eu vou fazer juntamente com vocês pra ver se meu tempo de reação é bom também. Então aqui ó, os bastõezinhos pra gente colocar e fazer o mesmo tipo de exercício. Ó que legal. A gente coloca os bastõezinhos aqui, tudo por imã. Por isso que prende, bem interessante. Vamos ver se meu tempo de reação tá igual ao dos atletas profissionais. Um equipamento bem legal, isso aqui na verdade é um equipamento pros bebês, então pros bebês se divertirem, mas aí tem um certo tipo de relevância aí pros atletas profissionais, principalmente pra goleiros, tem um tempo de reação ali com os braços eficiente, então é bem interessante. A gente vai ligar. Aqui a gente coloca a intensidade e a velocidade dos bastões caindo, então vamos ver se o meu tempo de reação tá de acordo aí com os atletas profissionais. Esse treino parece fácil, mas não é. As primeiras tentativas você vai sentir mais dificuldade, como eu. Então você precisa praticar bastante pra melhorar cada vez mais o tempo de reação. Como eu falei, não é um treino de reflexo, porque o reflexo é uma capacidade involuntária. O nosso corpo reage de forma involuntária, a gente não tem muito controle sobre isso. Como quando você coloca o dedo no fogo, você tira rapidamente sem pensar. Então isso é um instinto do corpo, então isso é um reflexo. Agora, o tempo de reação já é um movimento que você precisa pensar, que você consegue treinar e é voluntário. Então o tempo de reação é esse exercício quando tem um estímulo do bastão caindo, ou de você fazendo algum movimento com estímulo sonoro, visual, enfim. Tem diversos tipos e você pode aplicar. Então treino bem legal aí, e não é tão fácil quanto parece. É isso. Quase por um. Boleiros, bem interessante esse equipamento. Não é tão fácil quanto parece, mas é só você praticar bastante que o seu tempo de reação vai ficando cada vez melhor. Você consegue variar as intensidades e a velocidade. Então pra quem é iniciante, tá com dificuldade, pode começar no nível mais fácil. Um equipamento aí bem baratinho, você consegue adquirir em qualquer site chinês aí. Bem interessante. Vou deixar na descrição aí onde eu comprei. Então você que quer adquirir pra fazer seus treinos de tempo de reação, pode ajudar bastante. Treino muito fácil de ser aplicado, você consegue fazer na sua casa mesmo. Então bem legal, gostei bastante. Primeira vez utilizando. E é isso. Treino aí que os atletas e os clubes profissionais estão utilizando pra melhorar aí as capacidades mais de tempo de reação pro futebol. Então pra vocês verem que não precisa de equipamentos muito caros pra você fazer um treino eficiente. Se você curtiu, deixa o like, comenta bastante, compartilha o vídeo com todos os seus amigos. E se inscreve no canal também que vai me ajudar muito. Valeu, boleirada. Tamo junto. Eleva o seu nível. Tchau, 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 tchau.